A Casas Brasil de Toledo faz aniversário, mas quem ganha é você. Além desses prêmios, a Casas Brasil também presenteia você com esta super liquidação a partir de 21 de janeiro, com descontos de até 50%. Calça feminina, R$ 12,90. Luzas femininas, a partir de R$ 6,90. Camisa polo, R$ 6,90. Camisa social, manga curta, R$ 8,79. Camisa xadrez, R$ 5,90. E muitos outros produtos em oferta. Não perca esta festa, pois o principal dela é você.